Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos, Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema alternativo, seja mudanças da operadora, novos canais, assuntos da migração, tá? Novas atualizações, vocês sabem que eu sempre trago aqui no nosso canal com exclusividade, mantendo vocês bem informados e atualizados. E hoje a gente vai falar sobre essa marca que está abrindo aí o 43W, satélite Intel 711, satélite da Sky, e também abrindo aí o 70W, um aparelho sensacional. Vou mostrar para vocês agora esse aparelho, qual o aparelho que eu estou falando. Só que antes eu já peço a você que deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. Inclusive, na Bahia Eletro tem esse aparelho que eu vou fazer a apresentação agora. Vocês podem estar entrando em contato com o departamento de vendas da Bahia Eletro, fazendo a sua compra. São vários modelos do SAT HD regional da Nova Parabólica, disponível aí na loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá então. Que aparelho é esse que eu estou falando? Pessoal, primeiro eu gostaria de fazer um agradecimento ao pessoal que tem nos enviado esse aparelho aqui, tá? Mandou aqui para nós. Eu confesso para vocês, não abri ainda, chegou ontem dos Correios, ó, é uma caixa grande aqui. A gente vai abrir juntos aqui, vamos conferir. Vocês vão saber que aparelho é esse agora, tá? Eu já imagino que aparelho seja, né? Já sei já, porque estava para chegar aqui para nós. Eles iriam enviar esse aparelho para o nosso canal. Inclusive, eu vou já, quero fazer esse comunicado já ao vivo aqui para vocês, né? Inclusive, eles vão ter acesso a esse vídeo para a gente fazer um sorteio no nosso canal para vocês adquirir esse aparelho, para vocês terem um aparelho desse aqui, tá? Eu vou sortear para vocês no nosso canal um aparelho desse, tá certo? Eles enviaram aqui, ó, uma caixa dentro da outra caixa. Olha só, rapaz. Olha aí, ó, segurança é tudo. Uma caixa grande dentro. Olha só, estou falando da Vivences. A Vivences, na pessoa do Ivan, Ivan Cabral, né? Ele que faz parte aí da família, do time da Vivences, tem nos enviado esse aparelho aqui. Um aparelho que hoje, ele tem atualização especifica para a abertura dos canais da Nova Parabólica, da TVRO, no 43W, tá? São canais gratuitos que vocês fazem abertura lá no 43 e tem a escolha também de vocês adquirirem um pacote, mas isso fica ao critério de cada um. Tem lá os canais que é gratuito da TVRO no 43 e também os canais do 70W, é o Staron D2, né? E também é o satélite da Nova Parabólica. Tem lá. E com esse aparelho você pode estar usufruindo tanto os canais do 70W quanto do 43, tá? Então, muito obrigado aqui ao pessoal da Vivences, que teve esse cuidado, esse carinho de enviar aqui para nós, o nosso canal. E desde já eu quero agradecer a vocês e fazer aí esse pedido, né? Já pedi aqui um aparelho para que possamos fazer um sorteio aqui em nome da Vivences para os nossos inscritos. Sortear para vocês um aparelho, um aparelho da Vivences. Esse aqui é o mais novo aparelho desse aqui, é o VX10. Olha aí, ó. Olha como é que é esse aparelho. É um aparelho fácil de manuseio, tá? Para a pessoa, as pessoas de idade, né? É um aparelho que você pode instalar na casa aí da tua mãe, do teu pai, já de idade. Ele pode funcionar tranquilamente, ele manusear o controle. Não tem muita frescura no controle. É um controle, é um modo já de prática, já tradicional, né? Clicou, mostra a lista dos canais, pode ir pela parte dos números também. Então, é um aparelho muito bom para instalar aí na casa das pessoas que já têm a parabólica antiga e fazer essa atualização. Acompanha junto aí o cabo HDMI, a fonte deles. Uma coisa boa da Vivences é que a fonte é fora do aparelho, não é aquela fonte interna, né? É uma fonte externa, uma fontezinha aqui de 12 volts, né? Um ampere e meio, essa fonte. Então, é isso, pessoal. O aparelho vocês já viram aí, ó. Olha aí, é o cabo da antena. Tem ali o HDMI, onde você se conecta a fonte e também a V, aquela entrada, aquela saída de TV mais antiga, né? E aqui ao lado tem uma porta USB para caso precise atualizar ele, mas faz atualização via satélite também, segundo informações aí, tá bom? Aqui tem o controle dele, vem duas pilhas, ó. Acompanha duas pilhinhas, tá? Ele já manda com duas pilhinhas. Tem aquele cabo tradicional, cabo antigo da TV mais antiga, né? O RCA. E aqui é o controle, como eu falei para vocês. Um controle bem fácil de manusear, aonde você tem aqui todas as técnicas. Tem a opção também de você memorizar a sua TV nesse controle e usar o único controle para desligar aí a TV e o aparelho ao mesmo tempo. Tá bom? Então, muito obrigado ao pessoal da Vivences por ter nos enviado esse aparelho, nos presenteado. Muito obrigado mesmo. Vivences é um aparelho fantástico, como eu falei, funcionando aí o 43 da Sky e também o 70W. Então, se vocês gostou aí desse inbox, deixa aquele joinha aí. Qualquer novidade, a Vivences, eu quero um aparelho para sortear aqui para o meu público. Eu quero um aparelho para sortear aqui para os nossos inscritos. Então, tá aí o convite feito, viu, Ivan? Ivan tá assistindo a gente sempre aí. Providencia já um kit desse aqui para a gente sortear para os nossos inscritos. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau!